Na sala da casa da família, um quadro eterniza vários momentos de Luana. Essa aqui foi no pit dog, do amigo nosso lá em cima, que é a mãe dela. Ela está até com essa jaquetinha aqui. Pode ver lá. Foi ela e a mãe dela lá. E essa aqui é a foto do acontecido, a foto que marcou mesmo. Essas aqui tudo é a foto do mesmo ano que ela faleceu. Essa ela trabalha na feira, que eu vendi o porco na feira na época. Aí ela vendia o piquí e o jabuticaba. A lembrança da menina espoleta e brincalhona também está no vestido que não deu tempo de usar. Esse vestido foi comprado na semana do acontecido. Ela não chegou a usar ele. Por isso ele ainda está aqui em casa. A mãe dela acaba que não desapegou dele ainda. Não ter a presença da companheira de feira, cavalgada e tantas outras aventuras é uma dor imensurável para esse pai. Nosso Deus, é um treino que não passa, né? Não dói. Eu acho que a dor ficou bem atrás. Bem para frente da dor. Além da dor. É. Luana Marcelo Alves foi assassinada em 2022 no setor Madre Germana 2, em Goiânia. Ela tinha apenas 12 anos de idade, quando saiu para comprar pães numa padaria perto de casa. E na volta foi raptada pelo ajudante de pedreiro, Rei de Mar Silva Santos. O homem confessou que enforcou a menina até a morte e a estuprou depois. Ele ainda carbonizou o corpo, enterrou no quintal de casa e jogou concreto por cima. O assassinato de Luana completa dois anos no final deste mês de novembro e só agora o julgamento foi marcado. Rei de Mar vai à júri popular no dia 10 de fevereiro de 2025. Ele é acusado de homicídio qualificado, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver. Ele tem que pagar, ele tem que permanecer preso, assim, para o resto da vida dele. Porque ele é muito mal. Se ele sair para a rua de novo, vai fazer a mesma coisa. Nós esperamos que ele seja realmente julgado e que pegue a pena máxima da máxima. Porque uma pessoa como ele, com a condição que ele tem, não tem nenhuma possibilidade de estar solto e no meio da sociedade. É uma pessoa que não merece estar na sociedade. Então, o que a gente espera realmente, de fato, desse julgamento é que o júri, que vai ser júri popular, entenda que o Rei de Mar é um cara perigoso para a sociedade. Então, não foi a primeira vez que ele cometeu esse tipo de atrocidade com um ser humano, uma pessoa indefesa. Ele não tem o direito de estar entre nós. Rei de Mar também é acusado da morte de outro adolescente, a Thais Lara, que tinha 13 anos na época. O crime aconteceu em 2019, no mesmo setor em que Luana foi morta. Depois de ser preso pelo assassinato de Luana, ele confessou o crime contra Thais e indicou onde o corpo estava escondido. Um homem frio, que destruiu famílias e muitos sonhos. Tinha dia que ela queria ser doutora, todo dia era uma coisa nova para ela, né? Então, se ela queria, como ela falou, queria ser outro, a gente comprou um rigline, tudo para ela poder fazer o que ela queria, né? Como é que ela era? Nossa, alegre, sorridente. Ela não tinha nada ruim para ela. Estudiosa. Estudiosa demais. Tudo que ela ia fazer, ela era muito esforçada para fazer. Então, se ela ia arrumar a casa, ela fazia do melhor que ela desse conta. Se ela ia estudar, ela tentava fazer do melhor que ela desse conta. Tudo que ela ia tentar fazer, ela esforçava muito. Nas fotos, no vestido nunca usado, naquele choro entalado, na dor no peito, esse pai nunca vai esquecer da sua filha. É o que sobrou para nós, as lembranças que ela largou para nós. Você vai levar para o resto da vida. É, sempre vai ser, minha filha. Eu vou levar para o resto da vida. Obrigado.